Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada a galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Fica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Pierino Prat, nascido em Siniselo Bálsamo, no dia 13 de dezembro de 1946, foi um jogador italiano, que atuava como atacante. Foi campeão europeu de 1968 e finalista da Copa do Mundo de 1970. Jogador talentoso e oportunista, com faro de gol, Prat era capaz de jogar em qualquer lugar da linha de frente, como atacante, ponta ou ala. No Mila, ele foi frequentemente implantado na ala esquerda devido ao seu ritmo, técnica, distribuição, e também era conhecido por seu chute poderoso e preciso de dentro e fora da área, bem como sua habilidade no ar. Apelidado de Pierino Lapeste, estreou na Série A, com a camisa do Mila na temporada 65-66, antes de ser vendido para o Savona, com quem competiu uma temporada na Série B, e que no ano seguinte voltou a vestir a camisa roçoneira. Em sua primeira temporada completa na Série A, ele foi o artilheiro com 15 gols, temporada também em que o Mila conquistou o campeonato italiano daquele ano. Por lá ele também conquistou a Recopa Europeia em duas ocasiões, a UEFA Champions League na edição de 68-69 e a Copa Intercontinental de 69. Na final da Liga dos Campeões de 69 ele marcou três gols, chegando perto de Ferenc Puskas que marcou quarto vezes em uma final. Em 73, Prat deixou o Mila, depois de conquistar consecutivamente duas Copas da Itália e uma Recopa Europeia em seguida, acumulando um total de 209 jogos e 102 gols com a camisa roçonera. De lá, ele se transferiu para Roma, mas depois de algumas temporadas decentes se transferiu para Fiorentina onde depois de uma breve passagem por lá se transferiu para o Rochester Lanceiros dos Estados Unidos, onde não jogou nenhuma temporada completa. Encerrou sua carreira na Série C2, onde jogou por três anos pelo Savona. No dia 6 de abril de 68 estreou pela seleção italiana contra a Bulgária nas quartas de final do Campeonato Europeu de Futebol, marcando ainda um gol. Na verdade, voltou e marcou outro gol pela seleção em que venceu o jogo por 2 a 0 ajudando o time a se classificar para as semifinais. Jogou a final ao lado do recém-chegado Anastase. No desempate do jogo da final ele foi substituído por Gigi Riva. Riva marcou depois de alguns minutos e, com o segundo gol de Anastase, a Itália foi coroada campeã da Europa. E agora uma curiosidade, o filho de Prat, Cristiano, também é jogador de futebol, que joga nas divisões inferiores da Itália. Prat morreu no dia 22 de junho de 2020, aos 73 anos. E pra finalizar esse breve resumo sobre a carreira desse jogador que foi campeão europeu pela seleção italiana, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Milan Campeonato Italiano, 1968 Copa da Itália, 72 e 73 Liga dos Campeões da UEFA, 1969 Recopa Europeia, 68 e 73 Copa Intercontinental, 1969 Pela Seleção Italiana Eurocopa, 1968 Prêmios Individuais Artilheiro do Campeonato Italiano, 1968 15 gols Hall da Fama do Mila E foi isso galera! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.